Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Júlia de Amanjá e hoje eu venho com mais uma simpatia, só que dessa vez é uma simpatia pra você que fala Júlia, tem uma pessoa no meu caminho que ela só me prejudica. Pode ser no teu trabalho, pode ser um conhecido, um vizinho, enfim, aquela pessoa que ela tenta fazer tudo pra te atazanar. Você não sabe mais o que fazer e aquela pessoa fica te atazanando, né? Você não aguenta mais. É pra você, tá? É simpatia de separar casal? Não. É pra afastar pessoas indesejadas do seu caminho, tá? Ela é bem simples. A única coisa que vocês vão precisar pra essa simpatia é um pires e cinco cubos de gelo, tá, pessoal? Tá? Uma vela preta ou uma vela vermelha. Vai depender, tá? Se você for pedir, fazer o pedido pra Exu, você vai acender a vela preta. Se você for fazer o pedido a Pombogira, vai acender a vela vermelha, tá? Ela pode ser, então, firmada com Exu ou Pombogira. Aí, dependendo do que você vai firmar, vela preta pra Exu, vela vermelha pra Pombogira. Vai precisar também de um pedaço de papel branco, um lápis, tá? Como vai ser feita, pessoal? Que Exu, que Pombogira, da sua devoção? Exu pode ser tranca-rua, Exu veludo, morcego, capa preta, reina sete cruzilhadas, enfim. O Exu da tua devoção, Exu Caveira, tá? Da tua devoção. Ah, eu tenho fé nesse Exu, faça com ele. A Pombogira, ah, eu quero fazer com Pombogira. Da manhã à noite, Rosa Caveira, Maria Padilha, Rosa Vermelha, Rosa Negra, Pombogira do Cruzeiro, enfim, Maria Quitéria, Pombogira Menina, da sua devoção também. Ah, Júlia, mas fale uma. Todas são maravilhosas, tá? Qualquer uma que você fizer, com fé, ela vai te ajudar. Desculpe, pessoal, eu saí de uma gripe agora e a tosse ficou. Como vai ser feita? Primeiramente, você vai escrever o nome da pessoa que te persegue, tá? Sete vezes nesse papelzinho. Coloca lá, é, vamos colocar que o nome é Maria Aparecida. Maria Aparecida, Maria Aparecida. Sete vezes. Eu escrevi só uma, mas são sete, tá? Eu pus os risquinhos embaixo, tá vendo? Porque eu não tô fazendo a simpatia, tá, pessoal? Só tô ensinando. Ó, tá? Vai colocar esse papel aqui, no centro do pires branco, tá? Vai pegar o gelo e vai colocar em cima do papel. Tá? Dessa forma. Tá vendo? O gelo cobre o papel. Tá? Certo? Vai pegar e vai, né, escolher. Você vai fazer com enxu, você vai fazer com pombogira. Se for fazer com enxu, vai acender a vela preta ao lado, assim, ó. Tá? Se for fazer com a pombogira, a vela vermelha ao lado. Certo? Feito isso, vocês vão fazer a seguinte oração. Essa tem uma oração pra vocês fazerem. Não é com a palavra de vocês, tá? Vai saudar, primeiramente, o enxu ou a pombogira, tá? Saudação do enxu e pombogira é laroyê enxu ou laroyê pombogira. Laroyê enxu fulano ou laroyê pombogira. pombogira fulano, tá? O que vocês escolheram. E vai dizer assim, ó. Quero que afaste nome da pessoa que você escreveu no papel de mim e de minha vida de uma vez por todas. Que fulano, pessoa que tá no papel, deixe de ter condições e forças que só atrapalham a minha vida. Que fulano, nome da pessoa que está no papel, seja transformado nesse cubo de gelo que não possui condições de maltratar ninguém. são mudos, surdos e frios. Que fulano, nome da pessoa que tá no papel, permaneça nessa situação até que eu diga um basta. Tá? Certo. Feito isso, você vai deixar a velinha queimando, né? o gelo vai derreter, vai ficar o papel com um monte de água. Você vai catar isso, né? Aquela água com papel que sobrou no pires. Vai jogar em água corrente. Tá? O pires você pode guardar com uma outra simpatia. Certo? E vai observando. Quando você vê que essa pessoa parou de tetazanar, você vai pegar uma vela preta, caso você fez com o Exu. Ou uma vela vermelha, caso você tenha feito com pombogira. Vai colocar um copo de cachaça. Eu esqueci de pegar a pinga, tá? E a champanhe. Mas vocês vão pegar, vão pôr um copo de pinga, tá? Pro Exu. Agradecendo, tá? O que ele fez por vocês. E se for com a pombogira, vocês vão acender uma vela vermelha e vai pôr um copo de champanhe agradecendo a pombogira do que ela fez, né? Ajudou vocês a se livrar da tal pessoa indesejada. Terminou de queimar a vela, a borra joga no lixo. A champanhe pode jogar na pia, o copo pode usar, mesma coisa pro Exu, tá? Se um dia vocês falarem, ah, eu vou desmanchar o que eu fiz pra essa pessoa, que eu creio que é difícil, né? Vocês querem fazer isso, né? Porque o que a gente mais quer é afastar e deixar mesmo pra sempre, né? Pessoas que nos atrasam afastados da gente. Mas vocês pegam, acende novamente uma vela pro Exu ou pra pombogira que você trabalhou. Daí só acende a vela mesmo, preta pro Exu, vermelha pra pombogira e pede que eles desfaçam o que foi feito, tá? Simples, tá? Porém, poderosa se feita com fé, tá, pessoal? Pessoal, tá precisando de consultas, de trabalhos espirituais, tá com problema na vida sentimental, profissional, enfim, pessoal, qualquer que seja a área, me procure, meu telefone está aparecendo aí na tela, tá? É só estar me mandando mensagem, esse telefone também é um WhatsApp, eu respondo a todos, às vezes não respondo de imediato, porque é muita gente, mas não vou deixar você sem resposta, tá? Eu vou estar respondendo, certo? Pessoal, se você também é residente da cidade de Prescaba ou de outro lugar e deseja vir conhecer o meu templo, tá? Eu vou deixar também o endereço aí na tela, rua Lázaro Gomes da Cruz, número 34, bairro Jardim Petrópolis, Pirascaba SP, tá? Sintam-se também convidados, será um prazer atendê-los, tá pessoal? Esse é o meu endereço, o endereço onde também fica o meu templo. Ah, tem dia, tem lua, tem horário para fazer essa simpatia? Não, vai da sua necessidade, tá bom pessoal? eu espero que vocês tenham gostado, dê um gostei no vídeo, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser ajudadas, né? Assina o sininho de notificação que sempre que eu está colocando vídeo, o YouTube avisa vocês, tá pessoal? E precisando de mim, não hesite em me procurar, eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Um grande beijo para vocês, vou ficando por aqui, em breve retorno, com mais simpatias, tá bom pessoal? Beijão, até mais, Axé! Tchau, 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 tchau!